A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 16 versículos 15 a 20 Naquele tempo Jesus se manifestou aos onze discípulos e disse-lhes Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado Os sinais que acompanharão aqueles que crerem são estes Expulsarão demônios em meu nome e falarão novas línguas Se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal não lhes fará mal algum Quando impuserem as mãos sobre os doentes eles ficarão curados Depois de falar com os discípulos o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam Caríssimo irmão, caríssima irmã Hoje a igreja celebra a festa de São Marcos evangelista É o primeiro dos evangelhos que foi escrito Tudo indica que quando São Mateus e São Lucas escreveram o seu evangelho Já tinham diante dos olhos o que São Marcos havia escrito É o evangelho mais curto, mais conciso Tinha como objetivo, como diz no primeiro versículo do seu evangelho Mostrar o evangelho de Jesus Cristo que é filho de Deus E tudo aquilo que ele escreve serve para que as pessoas se convençam De que Jesus Cristo é verdadeiramente filho de Deus Nele acreditem, busquem a sua palavra, acolham a salvação que ele dá E o texto que nós ouvimos agora é a missão A responsabilidade que os primeiros discípulos receberam De anunciar a boa nova do evangelho a todo mundo Fazendo com que as pessoas se tornem seus discípulos Pois bem, nós também, a nossa geração Participamos da recepção da missão que nos vem do próprio Cristo Porque também nós somos, de alguma forma, enviados, mandados A exercer esta missão, esta tarefa que o evangelho nos confere Somos chamados a acreditar em Jesus Pela força do anúncio que chegou aos nossos ouvidos e ao nosso coração E somos chamados também a repassar às outras pessoas E às sucessivas gerações a mesma mensagem do evangelho É palavra de vida eterna